Legal. E começando essa outra dica então, que é o seguinte, aqui vocês tem o que para elas poderem fazer durante o dia. O melhor brinquedo delas é a terra, galera. Aqui é o parvinho da... Aqueles grilos ali, elas não param. É mesmo. Para interagir a posição, os brinquedos delas. Quais são os brinquedos? Esse é o ponto que eu queria chegar. Quais são os brinquedos delas? A bola, a corda, o que eu compro geralmente é aquele osso de... De vaca mesmo? É, aquele que é a fêmurzão. É, aquele que é grande. Ela adora, a noite inteira doendo. Perfeito. Ela gasta bastante, desde o ano de semana, geralmente, do para elas. Show. Mas sempre é a mesma coisa. Sempre é o mesmo. Já virou hábito também. É, já é. Então, você percebe que, mano, pegar um oncinho no ovinho e destruir, já é um hábito. Sim. Então não requer mais habilidade. Não. Só que se você pegar, por exemplo, uma carne moída e colocar dentro de uma garrafa pet cheia de buraquinhos... Opa! Ela não está acostumada com isso, certo? Eu tenho dólar a garrafa. Mas não precisa ter dólar a garrafa, porque é uma garrafa pet. Olha, olha que interessante. Mercado pet. São nossos pets. Garrafa pet. Olha. Parece que foi feito um para o outro. Mas assim, pode arregaçar a garrafa pet. Não tem problema nenhum. Quanto menorzinho, melhor até. Pega aquelas caçulinhas, sabe assim? Pequenininha, cura ela um pouquinho, coloca um pouco de carne moída lá, ou alguma coisinha lá. Aí requer habilidade e não vira hábito. Está gastando o quê? Saca? Aí eu te falo de novo. Tem várias bolinhas ali, certo? Como que elas brincam? Elas chegam ali do ladinho, às vezes batem em uma bolinha e começam a rodar em volta, dá uma latida e tal. É, só agrega. A bolinha é a gente joga para cima. Então, sabe? A gente está correndo atrás. Mas sozinha também. É, sozinha. Já virou? Já virou hábito, entendeu? Aí você pode fazer o quê? Você pode esconder esses brinquedos. Opa! Deixou de ser hábito, virou habilidade achar a bolinha. Gosto de energia mental. Vai precisar mais, na verdade. Muito. Porque a energia física, na verdade, um cachorro desse pode botar 30 quilômetros. Eu acho que ele é um sapataceiro ainda. Eu sempre faço uma brincadeira que é o seguinte. Quando a gente começa a estudar qual raça que eu vou querer pegar, porque você falou que você estudou para pegar, que você gostava e tal e tudo mais. Quando você começa a estudar lá, você começa a ver, né? Ah, putz, quem pega um Yorkshire? Ah, um pouquinho de exercício, fica bem em apartamento e tal e tudo mais. Sei lá, 20 minutinhos de passeio por dia, tá ótimo. Aí você pega um pouquinho mais graúdo. Um Shiba. Um Shiba Inu, já conhece esse? Sabe o Akita? Ah, o Akita sim. Então o Shiba é como se fosse a versão miniatura do Akita. Sei. Aí já tem um cachorro de médio porte, pequeno para médio, já tem que passear uma horinha. Aí você pega um de médio para grande, você precisa passear duas horinhas por dia. Aí você pega um Border Collie, você precisa passear 28 horas por dia. Ou seja, você precisa pegar emprestado do dia anterior ou do seguinte. Tem que sentar ferrado. Não é verdade? Porque foi isso que eu acabo de falar. Você passeia 30 quilômetros, aí pode correr 30 quilômetros e volta para casa tranquilo para correr mais 30. Border Collie, pish. Começar a virar hábito ainda, que é só queima de energia física, que é, você tá ferrado. Só que na verdade não é bem por aí. Se você começar a fornecer gastos de energia mental real, porque achou? Tá bom. Ele não vai aguentar mais do que uma hora. Acabei de falar. Você senta para estudar por uma hora, tá arregaçado. Você vai fazer matemática por uma hora, estudar física por uma hora, estudar ciência, história por uma hora. Nossa, tá destruído. Então o que a escola faz hoje com as criançadas aí é... Hoje não, né? Desde a letra. Desde a letra. Fazer leitura chata aqui. E vai. São seis aulas seguidas todos os dias. De uma hora. A criança na segunda aula esquece. Aí, o que é muito importante? Quebrar então a ideia de ficar tudo aí, elas brincam a hora que elas querem, não requer habilidade, só o hábito, tá gastando só o mental, só o físico e esquecer totalmente do mental. E aí entra um negócio que é muito importante, enriquecimento ambiental. Trazer coisas que vão fazer elas pensarem. Dei uma ideia que é barata. Você consegue fazer... Acredito que com as coisas que vocês têm aqui, vocês já conseguem fazer. Eu falei da garrafa pet, mas poderia ser um cano PVC. Tola larga. Você coloca duas tampas, cola. Coloca vários buraquinhos com uma broquinha. Tá? Põe carninha lá dentro. Exato aí. Tem brinquedos mais elaborados. Tem brinquedos que você já compra pronto. Marcas específicas só pra enriquecimento ambiental. Mas, tá, pra fazer em casa um monte de coisa. Um monte. Você tem um belo de um quintal, dá pra você brincar. Você fala assim, putz, as cachorras estão muito agitadas. Não posso ir a passear agora. O que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar dois brinquedos que elas adoram e esconder pela casa. Ou melhor, tiro todos esses, forneço novos que ficam escondidos e esconde pela casa. Pô, você tem uma arvorezinha que você pode esconder aqui em cima, sabe? Essa fera aqui vai querer escalar. Eu acho que eu acho pra sair, né? É, né? Ela come inteira, né? Ela viu perna espalhada por ali, não sabia da hora. Pena, passou do quintalado. Tu viu, né? Tem o filhote que caiu no chão, né? Sim, ela come inteira. Ela voltou pra mandar a mensagem pra mim, quando ela voltou, a gente não sumiu o filhote. Exato, tá difícil. Mas é isso mesmo, porque quem ou não, a gente não pode esquecer que a natureza fala mais alto. As pessoas agora em casa já estavam assim, puta, que dó. Como assim? Mas não, a natureza fala mais alto. Exatamente. É que nem o coque, realmente o coque ele usava pra caçar até estalos perdizes. Tudo. Tudo. Que era, no caso pra nós, as codornas, né? É. Pra ele ver pra sair os fios, ele fica doido. Tem o instinto dele ainda, não sei se. O instinto antigo dele. É o instinto. E ela, que não deve ter aprendido muito com ele. O pastor nasceu pra caçar, mas ele faz essa função também, quando precisa. É um cachorro, hoje é um cachorro muito mais... Pensa assim, o pastor alemão, o pastor alemão e outros pastores que são utilizados pra guarda, pra polícia, pra exército, eles foram modelados pra que eles consigam atender várias funções. Inclusive, caçar se precisar, porque se o soldado for pro meio da selva e ficar perdido, o cachorro pode ajudar ele a sobreviver e por aí vai. Né? Mas enfim, só retornando um pouquinho, então, o que ela tá precisando? Um pouco mais de queima de energia mental, com enquecimento ambiental. Você percebe que assim, ó, a gente mudou um pouquinho a rotina dela. Tchau!